O presidente da Síria, Bashar al-Assad, se reuniu com o novo ministro da Defesa, Fardy al-Freij. A televisão estatal síria transmitiu nesta quinta-feira imagens do encontro. Esta foi a primeira aparição de Assad desde o ataque à bomba realizado em Damasco na quarta-feira, que matou três funcionários de alto escalão do regime. Embora o chefe de Estado raramente apareça em público, seu silêncio após o atentado alimentou todos os tipos de rumores, principalmente de que havia deixado a capital. Mas uma fonte oficial síria afirmou que ele estava no Palácio Presidencial de Damasco, onde violentos combates eram travados entre rebeldes e soldados.